Bom, nós vamos falar aqui a respeito da importância e das formas de se combater e prevenir o câncer. Estou recebendo a doutora Mariela Mello, que está aqui conosco, através do Hospital São Marcos, para nos explicar mais a respeito desta doença. Doutora Mariela, seja bem-vinda, boa tarde aqui. Obrigado por ter aceito esse convite aqui no Jornal do Piauí. Bom, doutora Mariela, os casos de câncer costumam assustar a população. É uma doença que enfrenta os problemas do estigma, né doutora? É, hoje a gente tem falado mais sobre câncer. A população está querendo se interar mais da doença, visando melhor o tratamento, cura e diagnósticos mais recentes. Bom, nós temos aqui informações que nós vamos agora dividir com o telespectador, no Hospital São Marcos, que traz para nós a importância e algumas dicas. Qual é a importância, doutora, do diagnóstico precoce em relação ao tratamento do câncer? Joel, quanto mais cedo nós descobrimos uma doença como o câncer, mais cedo podemos oferecer os melhores tratamentos. Então, a chance de cura, ela é real, ela existe, desde que nós temos a chance de oferecer ao paciente as melhores formas de tratamento. E quanto menor esse tumor, nas fases iniciais ele tiver, maior chance de cura. Quando a gente demora em fazer um diagnóstico, ele pode já estar espalhado e a gente não conseguir mais oferecer essas opções de tratamento para o paciente. Tá certo. Para poder garantir esse diagnóstico precoce, o que é que o paciente precisa fazer? Então, nós precisamos que o paciente entenda como é o seu corpo. Ele respeite as alterações, então, dores, sangramentos, às vezes sangramento na feze, uma tosse que mudou de padrão, um paciente que já tem história de câncer na família ou já foi fumante durante muito tempo, ele tem que ficar atento a esse diagnóstico e frequentar o seu médico de uma maneira mais rotineira. Então, as mulheres acima de 40 anos, fazer os exames de mamografia, os homens na idade de 40 anos, 45 anos, ir ao urologista, fazer seu diagnóstico, fazer o toque retal, colher os exames de sangue. Então, é preciso que a população esteja atenta ao seu corpo, às suas alterações e procure o médico que o acompanhe de uma maneira frequente. Não abandone, assim, essas visitas de check-up como, geralmente, a população conhece. Tá certo. Olha, outra informação importante aqui que nós temos é o seguinte. Os tipos mais incidentes de câncer, previsão para 2016, 2017. Câncer de próstata, 61.200 casos. Previsão de câncer de mama, 57.960 casos. Colom e reto, 34.280 casos. Câncer de pulmão, 28.220 casos. De estômago, 20.520 casos. São cinco casos de maior incidência. E na frente, disparado, próstata e mama, os cânceres que afetam a respectiva homens e mulheres. Nos homens, o câncer de próstata e nas mulheres, o câncer de mama. Mas vale a pena a gente chamar a atenção para o nosso estado e para a nossa região, no Nordeste. Depois do câncer de mama, nas mulheres, vem o câncer de colo de útero, que é uma incidência bem importante e que é um pouco diferente da outra região do Brasil. No Nordeste e, principalmente no nosso estado, o câncer de colo de útero tem uma incidência bem alta e vem logo depois do câncer de mama. Quer dizer que nós temos, então, uma variação nesse número, se nós considerarmos só o Piauí. Isso. Não só o Piauí, mas como o Nordeste e a região Norte do Brasil. Entendo. Entendo. Então, o câncer de estômago, o de pulmão, percebe-se que tem uma incidência um pouco mais baixa. O câncer de pulmão, ele tem relação muito com o tabagismo. E o apelo à população de parar o cigarro tem, mostrando para a gente que a população tem abandonado o vício e os tipos de câncer de pulmão têm diminuído. Mas ainda são curvas ascendentes, né? Nós precisamos, como um todo, mudar os hábitos, principalmente relacionados ao cigarro. Tá certo. Então, a próxima informação que nós temos aqui é os tratamentos mais usuais. Cada câncer tem um tipo de tratamento diferente? Sim, tem. Nós temos quimioterapia diferente, mas existe um triplé, que a gente chama de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, que são hoje onde se baseia o tratamento. Existe uma variação em alguns tumores, principalmente os cânceres hematológicos, que a gente trata praticamente com quimioterapia, mas hoje câncer a gente trata com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tá certo. Próxima informação, vamos ver aqui. O acompanhamento psicológico. Como é que o acompanhamento psicológico pode ser importante no tratamento contra o câncer? Olha, o paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele se sente muito fragilizado diante da doença, né? Você cria uma expectativa de saber se você vai conseguir passar pelo tratamento, alcançar a sua cura, como é que vai ser a sua vida após o câncer. E é muito importante não só o acompanhamento psicológico, como de toda a família, né? Ninguém adoece sozinho, eu tenho falado sempre para os meus pacientes. Ninguém adoece só, a família também adoece. Quer dizer, quem acompanha um paciente com câncer precisa de um tratamento. Também precisa de um acompanhamento psicológico. É importante que haja um tratamento multidisciplinar, não só com médicos, mas com enfermagem, com tratamento humanizado, com a psicologia, para que o paciente se sinta confortável, abraçado no serviço que ele esteja tratando, para que ele consiga ter fé e ter força para encarar o tratamento da melhor maneira possível. Muito bem. A próxima informação é a da prevenção. Esse tópico é importante, doutora. É, isso é o que pode mudar a história da nossa vida, né? Prevenir o câncer. Como é que eu faço isso? Eu acho que hoje o que a gente precisa ter mais atenção é, um, é alimentação. Quanto melhor nós nos alimentarmos, quanto mais magro nós conseguirmos nos manter, com certeza nós vamos ter menos câncer. Câncer de mama, que é o mais frequente das mulheres, câncer de endométrio, tem muita relação com a obesidade. Então, se eu como muita fruta, verdura, se eu me alimento de forma mais natural, se eu evito os salgadinhos, as comidas industrializadas, as frituras, eu estou causando menos inflamação, né? Eu estou deixando com que o meu corpo fique mais sadio. Além disso, a gente sabe que a obesidade aumenta o risco de câncer, tá? Então, se eu como melhor, provavelmente eu vou ser mais magro e assim eu vou diminuir a chance de cura. Tem uma chance de vida mais saudável. Agora, doutora, essa prevenção lá deve começar com que idade? Desde criança? Desde sempre. Desde sempre. A gente estimular uma criança a comer bem, ela vai ser um adulto mais saudável. Se eu estimulo uma criança a fazer atividade física, provavelmente ele vai fazer atividade física na fase adulta. E hoje a gente sabe que estudos recentes têm mostrado que fazer atividade física até mais ou menos duas horas e meia por semana, de forma moderada. Quer dizer, não é só um passeio, é uma atividade física regular e moderada. Pode diminuir até 35% na chance de câncer. Então, prevenção é não fumar, é comer bem, é manter seu corpo em atividade, é ter uma paz espiritual. Isso é prevenção, isso é importantíssimo. Dependente de religião, espiritualidade. Dependente, é uma paz espiritual, uma paz familiar. Então, quem vive em um lar saudável, com certeza vai se prevenir contra os agravos da sua saúde. Doutora Mariela, a senhora falou a respeito do consumo de produtos industrializados. Até que ponto os produtos ultraprocessados, como embutidos, com conservantes, eles podem contribuir para o aumento no número de câncer? Hoje, alimentos embutidos com muitos conservantes, já tem estudos mostrando que aumenta o risco de câncer. Então, são alimentos que têm muita gordura, que faz mal para a saúde, que têm conservantes, usam substâncias para manter a validade, aqueles produtos de lata que duram muito tempo, que é muito cheio de produtos químicos e que o nosso organismo recebe aquilo com muita frequência. Ele pode ter alterações e levar ao aparecimento de doenças oncológicas, de neoplasias malignas causadas pela nossa alimentação ruim. É gordura, é enlatado, são frituras, são salgadinhos. Essas comidas que vêm muito processadas, as farinhas brancas, levam alterações do nosso pH, alterações inflamatórias, que no final podem levar a alterações genéticas e levar a neoplasia. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, a doutora Mariela Mello. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado e agradeço a todos no Hospital São Marcos também por essa participação. São as dicas do Hospital São Marcos para a nossa saúde, em favor da nossa vida.